Olá pessoal, hoje vou falar sobre um tema importante que diz respeito à penhora de ativos financeiros, ou seja, de investimentos. Será que as economias que as pessoas fazem podem ser penhoradas para o pagamento de dívidas? Segundo o inciso 10 do artigo 833 do Código de Processo Civil, são empenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Contudo, a partir de uma interpretação sistemática, o Superior Tribunal de Justiça considerou que qualquer reserva, não apenas a poupança, pode ser beneficiada pela regra da empenhorabilidade, pois muitas pessoas têm dinheiro aplicado em outros ativos financeiros, como por exemplo, fundos de investimentos, não apenas caderneta de poupança. Lembrando que para que esses outros ativos financeiros não sejam penhorados, é ônus do devedor comprovar que a quantia é destinada à reserva patrimonial, com o objetivo de resguardar o mínimo existencial para o devedor e sua família. Ou seja, proteger com a regra da empenhorabilidade o dinheiro que a pessoa precisa para custear as despesas com saúde, educação, moradia, dentre outras, por exemplo. Valores necessários para a subsistência do devedor são empenhoráveis. A empenhorabilidade é uma exceção à responsabilidade patrimonial. O grande desafio será o devedor comprovar que os valores desses ativos financeiros não visam lucro, tendo em vista que diferente da poupança, que tem uma característica histórica de visar a proteção pessoal e familiar, os ativos financeiros são vistos, na maioria das vezes, como objetivo de lucro. Espero que essas dicas tenham sido úteis e até o próximo vídeo. Obrigada.